Música Nesta semana, o Saber Direito Aula é com o professor Daniel Villanova. Ele é mestre em Direito, Estado e Constituição e assessor federativo da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O tema das aulas é reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. Você não pode perder. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.just.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br Olá, este é o programa Saber Direito e a última aula do nosso curso de reclamação constitucional no Supremo Tribunal Federal. O objetivo deste curso é o de apresentar as características e os elementos normativos que lastreiam o Instituto da Reclamação Constitucional. Um instrumento relevante para a jurisdição constitucional em nosso país e que tem inúmeras aplicações que pudemos apresentar no decorrer do curso. Durante a nossa primeira aula apresentamos a noção geral de reclamação constitucional, os debates doutrinários relacionados a eles, a sua natureza jurídica, assim como as suas principais aplicações gerais. Em nossa segunda aula, apresentei as hipóteses da reclamação que foram inseridas pela Emenda Constitucional 45. Muito mais do que uma modificação textual no artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição, pude destacar a vocês que a Emenda Constitucional 45 permitiu o reforço e o fortalecimento do perfil da reclamação constitucional como um instrumento de ligação entre o controle difuso e o controle concentrado no país. Na terceira aula, apresentei as hipóteses gerais de cabimento do Instituto da Reclamação, a saber, a preservação de competência do Supremo Tribunal Federal e a garantia da autoridade das decisões da Suprema Corte Brasileira. Em nossa última aula, no quarto encontro, pude apresentar as hipóteses específicas relacionadas a uma das principais inovações que a Emenda 45 de 2004 trouxe para o direito brasileiro, as súmulas vinculantes. Pude apresentar algumas hipóteses a partir de casos concretos e súmulas editadas pelo Supremo Tribunal Federal, quais são os critérios e os elementos que têm servido de parâmetro para a construção da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Um aspecto que pude salientar é que na aplicação e interpretação da reclamação não é suficiente apenas a análise literal ou gramatical dos textos e enunciados das súmulas. É fundamental que haja uma consonância e uma avaliação dos elementos fáticos e jurídicos que lastrearam tanto a decisão paradigma como também o caso concreto submetido ao Supremo Tribunal Federal. Na aula de hoje, a parte inicial, pretendo apresentar elementos específicos relacionados ao procedimento da reclamação constitucional no Brasil. O objetivo é o de apresentar em linhas gerais como que se desenvolve o curso processual perante o Supremo Tribunal Federal para especificar as competências e as possibilidades de atuação da Corte Constitucional Brasileira em casos de ajuizamento da reclamação. Na parte final de nossa aula, apresentarei alguns dos aspectos críticos e ainda em definição na reclamação. Como pude apresentar desde o início do curso, antes de ficarmos amarrados a uma noção de natureza jurídica e conceitual estática, ofereci, neste curso, uma perspectiva por meio da qual a reclamação passa a ter uma concepção fluida. A definição do sentido e dos usos da reclamação é que vão conferir novas utilidades para a aplicação desse Instituto no direito brasileiro. É a partir dessa noção aberta de reclamação que proporei, ao final da aula de hoje, algumas perspectivas que esse instrumento apresenta e desafios também diante da reforma do Poder Judiciário, que já completa sua primeira década, e dos dados estatísticos e qualificados que o Poder Judiciário já tem acesso nos últimos anos. No que diz respeito ao procedimento da reclamação constitucional, o marco normativo da reclamação, como pude apresentar, é inicialmente a Lei 8.038 de 1990. É importante frisar que essa legislação infraconstitucional faz, inicialmente, um detalhamento das disposições constitucionais que são relacionadas à reclamação. Com o objetivo de correlacioná-las, é importante destacar que, no âmbito constitucional, temos o artigo 102, inciso I, a linha L, para o caso do Supremo Tribunal Federal, e também a hipótese inserida pela Emenda Constitucional 45, que foi a prevista no artigo 103A, parágrafo 3º. Para além dessas duas hipóteses relacionadas ao Supremo Tribunal Federal, há de se mencionar ainda o artigo 105, inciso I, a linha F, que diz respeito à reclamação de competência do Superior Tribunal de Justiça. Essa hipótese, como tenho enfatizado durante todo o curso, não é tratada durante esse conjunto de aulas sobre a reclamação, exatamente por não envolver uma dimensão direta e aplicada da jurisdição constitucional brasileira. A Lei nº 8.038, de 1990, ao detalhar, portanto, as disposições constitucionais que acabo de mencionar, o faz, nos artigos 13 a 18, detalhamento do procedimento da reclamação constitucional. Em termos gerais, a reclamação constitucional não se difere muito da estrutura injuncional do mandado de segurança, por exemplo. A reclamação, antes de se constituir como a típica ação do direito civil ou do processo civil, ou ainda uma ação judicial típica do direito penal, ela tem uma peculiaridade, uma aproximação às denominadas ações constitucionais. Se pudermos utilizar uma expressão que está na nossa história e na nossa referência do constitucionalismo brasileiro, caberia dizer que, ainda que não expressamente reconhecido pela doutrina, a reclamação assumiria contornos bastante similares ou aproximados dos denominados remédios constitucionais, na nomenclatura de Rui Barbosa. Por meio da Lei nº 8.038, de 1990, a reclamação assume esse perfil diferenciado, um perfil que o aproxima de um WIT, ou de um mandado injuncional, por meio do qual se busca, perante o Poder Judiciário, uma ordem para determinar certas condutas ou impedir que certas práticas sejam perpetradas pelo Estado. A Lei nº 8.038, de 1990, estabelece a possibilidade de ajuizamento da reclamação pelo Ministério Público Federal, no caso do Supremo Tribunal Federal, uma função que é desempenhada pelo Procurador-Geral da República, mas também atribui a qualquer interessado a possibilidade do ajuizamento da reclamação perante a Corte Constitucional. Esse aspecto da legitimidade da reclamação já foi bastante controvertido durante toda a história do Tribunal. É interessante perceber que, ao momento do surgimento da reclamação, naquela emenda regimental de 1957, a reclamação não tinha uma ampla legitimação como tem hoje. A legitimação inicialmente foi estabelecida com relação ao Procurador-Geral da República e a noção de interessado tem se desenvolvido nessas quase seis décadas, por meio das quais o Supremo tem aprimorado, aperfeiçoado e aquilatado os usos da reclamação. Como a reclamação surgiu em um contexto no qual o controle difuso apresentava uma maior proeminência quando comparado ao controle concentrado, era muito comum que a noção de interessado, desse legitimado que pode entrar com a reclamação, fosse bastante associada ao modelo de eficácia interpartes, que foi exatamente um tema que pudemos tratar ao final da quarta aula deste curso. A ideia de eficácia interpartes está intimamente relacionada a noção de que as partes que litigam em um determinado processo, ao momento em que encerram e tem a composição jurisdicional acerca daquele conflito qualificado, conflito de interesses, perdão, qualificado por uma pretensão resistida, nos termos da definição de Carnelucci, ao final desse processo, essas duas partes têm uma composição dessa lide e haverá uma parte que pode ser declarada vencedora e outra que será declarada perdedora. Independente da situação concreta que for estabelecida, a decisão judicial como um ato de soberania, resultado, inclusive, da jurisdição una que vivenciamos no país, definirá de forma definitiva, definirá qual que será a posição a prevalecer para as duas partes envolvidas no caso. Essa perspectiva dos interessados que litigam perante o poder judiciário aos poucos foi sendo ampliada. Então, se num primeiro momento a legitimidade da reclamação poderia ser direcionada unicamente para as pessoas que litigaram durante o processo e que eventualmente tinham a sua decisão obtida perante o Supremo desrespeitada, a partir do momento em que o controle concentrado no Brasil foi assumindo novas feições, que o processo coletivo, como, por exemplo, a partir da edição da Lei 7347, de 1985, a Lei de Ação Civil Pública, que trouxe inovações no âmbito do processo coletivo, ou ainda o Código de Defesa do Consumidor, que também trouxe novas vicissitudes com relação ao processo coletivo, enfim, todo esse processo, seja no âmbito do controle concentrado, aumentando as espécies e modalidades de ação, por meio das quais o Supremo pode analisar diretamente a constitucionalidade de uma determinada norma, seja por meio da coletivização e massificação dos conflitos, por essas leis que acabo de mencionar, dentre outras, a reclamação passou a envolver cada vez mais pessoas interessadas. A ideia de eficácia erga homens, e de que uma determinada lei tenha aplicação na liberdade de todos os cidadãos e de toda a administração pública do país, trazem uma percepção, e essa foi a evolução das últimas seis décadas, de que a reclamação poderia ser acionada por qualquer pessoa. Essa perspectiva, num primeiro momento, foi assumida com certa resistência pelo Supremo Tribunal Federal. A concepção tradicional de reclamação, como pude apresentar, estava bastante vinculada e julgida à noção de que somente as pessoas diretamente afetadas pela decisão do Supremo Tribunal Federal é que poderiam acionar a Suprema Corte. Mas foi a partir do julgamento do agravo regimental na reclamação 1880 de relatoria do ministro Maurício Correia que o STF pôde, no ano de 2004, estabelecer uma ampliação da legitimação para a reclamação constitucional, no sentido de que toda e qualquer pessoa que fosse inicialmente afetada pelos efeitos de uma dada decisão do Supremo, seja no controle difuso, seja no controle concentrado, e em especial para as hipóteses de eficácia erga-ônimes e de efeito vinculante, poderiam acionar a Suprema Corte e buscar ou a correção daquele julgado, ou pelo menos a adaptação ou a suspensão dos efeitos de uma decisão dada por quaisquer dos juízes do país ou quaisquer dos tribunais que afrontasse a decisão construída ou definida pelo Supremo Tribunal Federal. Para além da questão da legitimidade, que envolveu essa polêmica e essa evolução, e que é importante frisar, tem impacto, inclusive, na distribuição e no número, na multiplicação numérica da reclamação no Brasil. Como pude apresentar em nossa segunda aula, a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, a reclamação constitucional passou a se tornar cada vez mais frequente no dia a dia do tribunal. Pude ilustrar que o número de reclamações ajuizadas e distribuídas no Supremo Tribunal Federal, somente nessa última década, superam toda a distribuição de pedidos de reclamação que foram encaminhados ao Supremo Tribunal Federal desde 1957. Esse elemento concreto e gerencial nos dimensiona que o papel e a utilização da reclamação nesta última década, supera em muito as situações e as possibilidades que antecederam, do meio século que antecedeu essa mudança institucional promovida pela Emenda Constitucional 45. O pedido da reclamação é direcionado ao Supremo Tribunal Federal e deve ser apresentado de modo similar e, de certa forma, parametrizado com o mandado de segurança com todas as provas pré-constituídas. A reclamação não é um processo normalmente vocacionado à produção probatória, ou seja, o autor, o cidadão, o interessado ou o Ministério Público apresentam um pedido e, neste momento, lastreiam e apresentam todos os documentos que servem de parâmetro para justificar o cabimento da reclamação. Essa questão da prova pré-constituída é importante de se compreender que traz uma decorrência, a de que a reclamação não é um tipo de ação constitucional, em verdade, essa não é uma característica das ações constitucionais do controle difuso voltada à produção probatória. Uma dúvida que surgiu com relação à questão probatória em matéria de reclamação é se o autor deveria colacionar ou apresentar o inteiro teor da decisão do Supremo Tribunal Federal que era apresentada como parâmetro. Num primeiro momento, o Supremo Tribunal Federal, até mesmo encorado numa perspectiva denominada pela doutrina como jurisprudência defensiva, preferiu adotar uma posição mais conservadora no sentido de que competiria ao autor apresentar a íntegra da decisão. Essa posição inicial foi superada e, atualmente, o Supremo Tribunal Federal entende que, para o ajuizamento da reclamação, o autor tem de apresentar as provas pré-constituídas e apontar o parâmetro. O parâmetro, isso na hipótese que estejamos a falar de garantia da autoridade das decisões do STF, a hipótese final do artigo 102, inciso 1º, a linha L, a parte final dessa linha que fala da garantia da autoridade, ou ainda a modalidade do artigo 103, a parágrafo 3º, que é a hipótese da súmula vinculante. Ou seja, atualmente, o Supremo Tribunal Federal não exige do autor que ele apresente o conjunto de julgados, por exemplo, que deu origem a um determinado enunciado de súmula vinculante. Basta apontar a súmula vinculante ou apontar o julgado com o qual se baseia o pedido da reclamação para que o pedido seja conhecido. Essa questão do parâmetro que é apontado nas hipóteses de garantia da autoridade das decisões do Supremo, ou de preservação de entendimento fixado em súmula vinculante, poderia nos dar a impressão inicial de que o pedido da reclamação vincularia o Supremo Tribunal Federal ao momento da apreciação. Essa perspectiva é equivocada. O Supremo Tribunal Federal, com relação à reclamação, tem a possibilidade de conhecimento, de cognição, que é definida pela doutrina processual e constitucional como causa pretende aberta. Ou seja, a causa de pedir em reclamação é aberta. O que significa isso? Isso significa que ao momento em que há ajuizamento da reclamação, ainda que a parte aponte um determinado parâmetro ou indique que se trata de hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, poderá o Supremo, assim como quaisquer de suas turmas ou de seus ministros, apreciar o tema e decidir ao final do julgamento desse pedido de reclamação, que, em verdade, não foi aquele parâmetro invocado pela parte que deve ser aplicado ao caso concreto, mas outra decisão, ou até mesmo hipóteses em que se postula a garantia da autoridade da decisão e que, ao final, o que se acaba por fazer é reconhecer uma hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal. Caracterizada, portanto, a natureza da causa pretende aberta, causa de pedir aberta, o pedido aberto em reclamação, é fundamental definir o procedimento da reclamação com relação aos seus prazos. A partir do momento que a reclamação é distribuída a um dos relatores, caberá ao relator do caso designado verificar qual é a hipótese, se ela é cabível, se há possibilidade jurídica desse pedido. Feito esse juízo de maneira afirmativa, caberá ao relator determinar prazo de 10 dias para que a autoridade apontada como coatora ou autoridade, em verdade, reclamada, possa se pronunciar e se manifestar acerca do pedido. É importante destacar que, nesse juízo prévio de admissibilidade da reclamação, tanto a Lei 8.038, de 1990, como o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em especial no seu artigo 161, admitem e autorizam que o Ministro do Supremo Tribunal Federal possa realizar um exame monocrático, naquelas hipóteses em que seja manifestamente incabível o pedido ou que contraria, inclusive, posicionamento fixado pelo Tribunal. A ideia aqui é de que o relator, quando aplica entendimento consolidado no âmbito da Corte, pode, de imediato, negar seguimento à reclamação. Essa inovação somente surgiu no âmbito da jurisprudência e da prática do Supremo Tribunal Federal a partir do momento da edição da Emenda Regimental 13 do ano de 2004. Ou seja, é uma inovação que tem mais ou menos uma década, que vivenciou a sua primeira década de implementação. Gostaria de chamar a primeira pergunta da aula de hoje. No âmbito do STF, quem tem competência para julgar a reclamação? Essa é uma interessante pergunta e que, uma vez mais, ilustra essa possibilidade, essa plasticidade que o Instituto da Reclamação apresenta. A reclamação, nos termos da redação originária do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na sua atual edição, que é uma edição de 1980, estabelecia como competências para apreciar a reclamação ou o julgamento perante o plenário do Supremo Tribunal Federal. Essa posição inicial, à medida que foram surgindo novas derivações no controle concentrado e no controle difuso, se tornaram cada vez mais complexas. Então, com a edição da Lei 8.038, de 1990, além de se estabelecer e detalhar cada vez mais o papel do relator e a sua possível atuação monocrática, como pude mencionar há pouco, ao aludir a Emenda Regimental nº 13, de 2004, houve uma evolução e uma gradação das possibilidades de competência no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Então, nos últimos anos, é importante destacar, inclusive, no ano passado, no ano de 2014, a Emenda Regimental nº 49 modificou o formato de deliberação colegiada da reclamação. Enquanto no início do surgimento do Instituto, em especial na atual versão do Regimento Interno, o julgamento da reclamação era normalmente desempenhado pelo Tribunal Pleno, o plenário do Supremo Tribunal Federal, composto pelos seus 11 ministros, a partir da Emenda Regimental nº 49, de 2014, passou a ser possível, de maneira ordinária, o julgamento perante as turmas do STF. Diante dessas modificações regimentais ocorridas no âmbito interno do Supremo Tribunal Federal, a pergunta que ficaria é, afinal, quem tem competência para julgar a reclamação? A resposta, para ser dada de maneira objetiva, tem que compreender todas as possibilidades de competência hoje disciplinadas pela legislação e pelo Regimento Interno. Quais seriam, portanto, essas hipóteses? A possibilidade de julgamento monocrático por quaisquer dos ministros do Supremo, é a hipótese prevista no artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. A possibilidade de julgamento da reclamação, de maneira ordinária, como regra geral, portanto, e perante colegiado das turmas, conforme emenda regimental que mencionei a 49, de 2014, e que modificou, em especial, o artigo 9 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. E uma última hipótese, que pode, aparentemente, até ser descartada, numa leitura mais apressada, mas que continua a viger. A possibilidade, por exemplo, de que, ao apreciar um pedido de reclamação, a primeira turma ou a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, entenda que, pela representatividade ou pela relevância daquele julgado em particular, o tema deva ser apreciado pelo colegiado maior, o Tribunal Pleno. Logo, a competência para apreciação da reclamação nos termos das disposições regimentais do STF é direcionada para o relator, para as turmas, a primeira turma ou a segunda turma, ou ainda para o plenário do Tribunal. Para finalizar o detalhamento do procedimento da reclamação constitucional, cabe dizer que, após a prestação de informações pela autoridade coatora, ou, melhor dizendo, autoridade reclamada, no prazo de 10 dias, caberá ao relator apreciar o pedido e analisar uma questão bem objetiva. Quem é o autor da reclamação? Se o autor da reclamação tiver sido qualquer interessado, cidadão, pessoa jurídica, afetada por aquela decisão, ao receber as informações da autoridade reclamada, caberá ao relator determinar, vista no prazo de 5 dias, ao Ministério Público Federal, no âmbito do Supremo. A ideia, e que está aqui vinculada, inclusive, à origem do Instituto da Reclamação, tem um certo destaque no papel que o Procurador-Geral da República desempenha para a consertação da jurisdição constitucional no país. Portanto, todas as vezes que uma determinada reclamação não for ajuizada pelo próprio Ministério Público Federal, pelo próprio Procurador-Geral da República, ou ainda por um Ministério Público dos Estados, uma hipótese que passou a ser recentemente contemplada pelo STF, caberá ao relator determinar o parecer para o Procurador-Geral da República. Ultrapassados os 5 dias fixados como prazo pela Lei nº 8.038, de 1990, caberá ao Ministro do Supremo fazer a apreciação do caso e, eventualmente, encaminhar à turma, à regra geral, ou até mesmo ao plenário, uma vez que o relator pode também, por vontade própria, diante da representatividade do caso, apontar a importância do julgamento de determinada reclamação perante o plenário. Durante todo o período, desde o ajuizamento até o julgamento final da reclamação, não se descartam os poderes judiciais que são reconhecidos pela Constituição Federal em relação a todo e qualquer magistrado. Chama atenção para o inciso 35 do artigo 5º da Constituição, que estabelece que a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça direito. Qual a importância desse dispositivo? Esse dispositivo configura-se, em verdade, numa verdadeira cláusula de proteção judicial efetiva. Ou seja, todas as vezes em que houver um descumprimento ou a ameaça de lesão a um determinado direito, o poder judiciário, por atribuição própria, poderá apreciar essa situação de ameaça ou de lesão. Ou seja, o dispositivo constitucional constante do inciso 35 do artigo 5º, nada mais é do que uma cláusula que permite e operacionaliza o poder cautelar dos juízes no Brasil. E é exatamente por conta disso que tanto a Lei nº 8.038, como o Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, estipulam a possibilidade de concessão de medidas cautelares. A concessão dessas medidas cautelares pode ser tanto para, de imediato, suspender o trâmite de determinado processo, uma hipótese muito comum, tanto para usurpação de competência, como também para garantia da autoridade de decisões do Supremo, ou ainda, contrariedade ou inaplicação de súmulas vinculantes, ou ainda, pode determinar, em alguns casos, que os autos do processo principal, do processo que deu origem àquela reclamação, sejam avocados e trazidos ao Supremo Tribunal Federal para melhor exame. Essa segunda hipótese é muito mais comum e típica para o caso da preservação da competência. Hipótese geral, que trabalhamos no terceiro encontro deste curso, e que corresponde exatamente à parte inicial da linha L do inciso 1º do artigo 102 da Constituição. Ultrapassadas essas premissas relacionadas ao procedimento e fixada a possibilidade do desempenho de poderes cautelares pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, vale destacar que, quando houver manifestação monocrática, seja a título cautelar, seja pelo deferimento ou pelo indeferimento de uma determinada liminar, seja ainda por um julgamento monocrático, a hipótese que pude mencionar, por ocasião da pergunta, contida no artigo 161 do regimento, quando, por exemplo, de pronto, um determinado ministro nega segmento à reclamação, nessas duas hipóteses, seja no julgamento liminar, seja na negativa do próprio cabimento do pedido, caberá o recurso do agravo regimental. O agravo regimental é um recurso previsto especificamente no regimento interno do Supremo Tribunal Federal e que é denominado também como agravo interno. O prazo para o ajuizamento, ou melhor, para a interposição deste agravo regimental é de cinco dias. Uma vez interposto o recurso, com relação a quaisquer desses dois pronunciamentos monocráticos que acabo de referir, caberá ao órgão colegiado, de regra, quaisquer das turmas, a apreciação do agravo regimental. No que diz respeito ao julgamento de mérito da reclamação, ou seja, aquele que ocorre, primeiramente, com o ajuizamento, pedido de informações em dez dias à autoridade reclamada, eventual remessa para aparecer do Procurador-Geral da República no prazo de cinco dias. Após essas três etapas, o processo da reclamação, que não tem dilação probatória, já fica maduro para apreciação quanto a seu mérito. Nessa hipótese específica, caberá ao relator encaminhar o julgamento da reclamação perante a turma que compõe, ou caso entenda, perante o Supremo Tribunal Federal em sua composição plenária. Quando o julgamento ocorre pelo colegiado, ou seja, pela primeira turma, pela segunda turma, ou também pelo Tribunal Pleno do STF, caberá ainda à oposição de embargos de declaração. Pois bem, esse é todo o itinerário de cabimento relacionado ao procedimento da reclamação. No que diz respeito ao procedimento, penso ser interessante destacar mais um aspecto. No que diz respeito ao pedido e ao número de decisões reclamadas, o Supremo Tribunal Federal pôde desenvolver, no âmbito de sua jurisprudência, alguns requisitos que, embora não positivados, nem na Constituição, nem na Lei 8.038, de 1990, e muito menos no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que podem ser acionados como elemento ou parâmetro de apreciação de um pedido de reclamação. Destaco, nesse ponto, um importante precedente fixado na reclamação 5.470, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Essa decisão, datada do ano de 2008, trouxe um elemento de avaliação de proporcionalidade do pedido. Esse caso específico dessa reclamação envolvia 208 decisões reclamadas. Percebam, portanto, a complexidade desse pedido. A avaliação que foi apresentada pelo então relator, ministro Gilmar Mendes, e que depois foi chancelada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, foi no sentido de que, no pedido de reclamação, ainda que se aponte a autoridade reclamada ou os atos reclamados, é necessário haver uma espécie de proporcionalidade, ou seja, uma possibilidade que seja bastante efetiva e que permita um julgamento celere dos pedidos que são formulados. Então, em vez de apresentar 208 pedidos com diferentes autoridades reclamadas, a sugestão e a indicação que esse precedente fixou para o Supremo em termos de normas de organização e procedimento, foi o de fixar a possibilidade de desmembramento e de acúmulo, reunião de processos ou pedidos que tenham a ver com a mesma autoridade reclamada ou com o mesmo parâmetro. Esse ponto é importante porque permitiu racionalizar racionalizar a distribuição e o julgamento da reclamação constitucional no Brasil. Um último aspecto relacionado ainda a pedidos múltiplos que friso são possíveis em sede de reclamação desde que proporcionais à cognição e ao procedimento do julgamento da reclamação. Um outro aspecto que gostaria de destacar com relação a esse assunto é a ideia de que na apreciação de reclamações que tenham como parâmetro ações do controle concentrado, ou seja, aquelas que por definição têm eficácia erga hominis, sugeriam uma complexidade. Imaginemos a hipótese em que uma reclamação seja direcionada a todos os descumprimentos de uma determinada lei que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É impossível, faticamente impossível e logicamente impossível do ponto de vista gerencial e administrativo, que foi uma das dimensões que apresentei em nossa segunda aula, reunir todos os pedidos de violação em relação à mesma lei a um só relator. Foi por conta disso que a presidência do Supremo Tribunal Federal tem costumeiramente fixado a ideia de que nos casos de reclamação em que se invoca como parâmetro decisão do controle concentrado, a distribuição será livre, sob pena de que a distribuição acontecesse de maneira vinculada a um único relator. Então, o peso da distribuição dessas reclamações é compartilhada, dividido pelos dez ministros do Supremo, com exceção do presidente que não recebe distribuição de reclamação, uma vez que tem atribuições próprias e processos originários de competência própria. Encerradas todas as peculiaridades do procedimento da reclamação, chamo a nossa segunda pergunta da aula de hoje. Qual é a relação entre reclamação e a suspensão de execução de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal? E também, queria saber quanto a repercussão geral. Essa pergunta é interessantíssima. Uma vez superado o passo e a descrição de todo o procedimento da reclamação, é chegado o momento no nosso curso de desenvolver as principais polêmicas relacionadas ao Instituto da Reclamação. E a pergunta que foi formulada levanta pelo menos duas dessas polêmicas. eu vou destrinchar e apontar quais são os dois pontos polêmicos e apresentarei em seguida de maneira detalhada qual é a posição do Supremo Tribunal Federal e quais são os dilemas que essa posição enseja a quem pensa a ideia de jurisdição constitucional no Brasil e a relação entre controle difuso e concentrado. Pois bem, a pergunta que foi feita indaga acerca da relação da reclamação e a suspensão de execução pelo Senado Federal de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Essa expressão longuíssima, suspensão de execução de lei declarada inconstitucional pelo STF é uma atribuição típica do Senado Federal no Brasil. Ela consta do inciso 10 do artigo 52 da Constituição e consiste em um instituto do nosso direito constitucional que existe no Brasil desde a Constituição de 1946. A possibilidade, portanto, de o Senado suspender a execução em todo o território nacional de uma lei que foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Esta é a primeira hipótese de polêmica. A segunda hipótese de polêmica tem a ver com a relação da reclamação e recente instituto que pude apresentar na nossa segunda aula da repercussão geral, uma das inovações da Emenda Constitucional 45 de 2004. O aspecto principal aqui relacionado nesse segundo ponto da polêmica diz respeito à nova conformação que o controle difuso recebeu no Brasil. A repercussão geral, como pude explicar, envolve aquela seleção, aquele filtro de seleção constitucional dos temas mais relevantes em discussão em sede de controle difuso pelo país. Esboçados os dois âmbitos de polêmica, quais sejam a hipótese do artigo 52, inciso 10 da Constituição que envolve a suspensão de execução de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal por meio de resolução do Senado e a segunda hipótese que é a hipótese da repercussão geral, passarei a apresentar os casos que serviram de parâmetro para essas duas discussões. Na reclamação 4.335 do Estado do Acre e de relatoria originária do ministro Gilmar Ferreira Mendes, o Supremo Tribunal Federal foi levado a refletir sobre a relação existente entre a reclamação e a hipótese do artigo 52, inciso 10. É curioso destacar que a interpretação que foi inicialmente fixada foi fixada pelo então relator o ministro Gilmar de maneira monocrática ou seja a título cautelar eliminar. Qual era a tese, qual era o assunto o pelo de fundo dessa reclamação 4.335? Foi o famoso caso do habeas corpus 82.959 de São Paulo de relatoria do ministro Marco Aurélio e que corresponde ao famoso caso da progressão de regime nos crimes hediondos. Essa decisão foi tomada pelo Supremo em sede de habeas corpus foi uma decisão plenária ou seja uma decisão tomada em sede de uma classe que é característicamente típica do controle difuso. O habeas corpus existe em todas as instâncias do poder judiciário não é um rite constitucional exclusivo do Supremo. Pois bem qual seria a eficácia derivada da decisão do Supremo no habeas corpus 82.959 de regra tratar-se de uma decisão emitida em sede de controle difuso e que portanto somente teria aplicabilidade para as partes envolvidas no caso paciente e autoridade coatora no caso desse habeas corpus há de se destacar que o único elemento que foi tomado pelo Supremo Tribunal Federal com o quórum de dois terços de seus membros no âmbito do julgamento desse habeas corpus foi a questão relativa à modulação de efeitos ou seja a lei de crimes hediondos é de 1990 o Supremo só veio a reconhecer a inconstitucionalidade do artigo segundo parágrafo primeiro na redação originária da lei de crimes hediondos no ano de 2007 o tribunal no julgamento desse habeas corpus foi levado a declarar com atendendo o quórum da maioria qualificada de dois terços que é o quórum necessário para a modulação de efeitos de acordo com o artigo 27 da lei 9868 de 1999 foi exatamente utilizando desse artifício que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da declaração realizada nesse habeas corpus 82959 o objetivo do Supremo era o de fixar um parâmetro de inconstitucionalização da questão da progressão de regime nos crimes hediondos e também para respaldar o Estado brasileiro de eventuais pedidos indenizatórios que decorressem do inciso 75 do artigo 5º que diz que é um direito de todo cidadão ser indenizado nos casos de erro judiciário fixada muito bem portanto qual que era a decisão parâmetro uma decisão tomada em sede de controle difuso e que somente com relação a modulação dos efeitos obteve os dois terços do pleno do Supremo Tribunal Federal uma série de cidadãos boa parte deles encarcerados no país começou a pleitear um direito que seria legítimo o direito de progressão de regime que tinha sido fixado pelo Supremo nesse precedente do habeas corpus 82959 o caso da reclamação 4335 envolveu um pedido formulado pela Defensoria Pública no Estado do Acre e que permitia a concessão do entendimento que foi fixado no habeas corpus 82959 a cerca de 10 cidadãos presos em razão do cometimento de crimes hediondos ao apreciar o pedido o ministro Gilmar Mendes pediu as informações ao juízo reclamado que no caso era o juízo das execuções penais do Estado do Acre qual foi a resposta e a defesa do ato que o próprio juiz do Acre formulou ele estabeleceu o seguinte bem não desconheço que o Supremo Tribunal Federal decidiu no habeas corpus 82959 que a fixação de regime integralmente fechado é inconstitucional entretanto fixou com bastante precisão esse juiz de direito do Estado do Acre essa decisão foi tomada no controle difuso e ao que consta o Supremo Tribunal Federal a época em que o pedido foi realizado é importante frisar esse marco cronológico o Supremo ainda não havia editado súmula vinculante a respeito desse assunto então qual foi a tese e a defesa do ato reclamado realizado por esse juízo de origem pois bem como a decisão foi tomada em sede de controle difuso o Supremo Tribunal Federal não editou súmula vinculante a respeito do tema e mais nos termos do artigo 52 inciso 10 o Senado Federal ainda não suspendeu a execução da lei de crimes hediondos não estaria portanto o ato reclamado vinculado a decisão do STF a posição que o ministro Gilmar Mendes suscitou é de que o inciso 10 do artigo 52 teria sofrido uma espécie de mutação constitucional esse tema foi amplamente debatido pelo plenário do Supremo e houve houve posições favoráveis e contrárias o debate foi bastante intenso e destacam-se nesse julgamento chama atenção além do voto do ministro Gilmar Mendes os votos o voto dissidente do ministro Pertence e o voto do ministro Teori Zavascki o que acabou sendo fixado nesse caso é que tendo em vista o lapso temporal desde o início do julgamento até o final a conclusão do julgamento com o voto do ministro Teori Zavascki é que nesse período o Supremo Tribunal Federal já tinha fixado a edição da súmula vinculante que frisava a inconstitucionalidade da progressão de regime em crimes hediondos essa portanto foi a polêmica a primeira polêmica direcionada ao controle difuso no Brasil a segunda polêmica ela é mais simples bem menos complexa até mesmo porque ainda está em debate perante o Supremo Tribunal Federal ela envolve a relação entre a reclamação e a repercussão geral num primeiro momento o Supremo entendeu que toda e qualquer hipótese que deixasse de aplicar entendimento fixado em sede de repercussão geral ou ainda casos de julgamento em que o processo continuava a tramitar com repercussão geral já reconhecida e determinando sobrestamento que todas essas hipóteses dariam e seja o cabimento de reclamação qual foi o impacto dessa posição inicial do Supremo uma multiplicação considerável do número de reclamações o resultado prático foi que nos últimos dois anos o Supremo Tribunal Federal conseguiu e obteve as maiores distribuições históricas de reclamação nos anos de 2014 o Supremo teve mais de 2.300 reclamações distribuídas no ano de 2015 somente até o dia 14 de maio mais de 1.300 reclamações foram distribuídas ou seja a depender do tipo de visão que se tenha da reclamação a possibilidade de multiplicação de pedidos é altíssima é exatamente por isso que no julgamento de reclamações perante o plenário que estão ainda subjúdice o Supremo está a reavaliar se toda a hipótese que envolver repercussão geral vai ou não poder ser passível de conhecimento então essa é uma questão que fica em aberto um desafio da noção de reclamação que ainda precisará ser refletida pelo tribunal em especial por toda a comunidade jurídica apresentadas as duas polêmicas vamos a última pergunta da aula de hoje e do nosso curso é possível a declaração de inconstitucionalidade em sede de reclamação? esse tema é bastante interessante a reclamação corresponde a um instrumento que do ponto de vista formal integra o controle difuso só que essa leitura e eu espero que essa tenha sido uma mensagem principal deste curso é de que a reclamação não pode ser bem enquadrada nem propriamente no controle difuso nem no controle concentrado em verdade ela é um elo ela estabelece uma ponte entre os mundos do controle difuso e o mundo do controle concentrado então seja na hipótese de garantia da autoridade da decisão do supremo seja na modalidade dos enunciados de súmula vinculante a reclamação passa a assumir um papel diferenciado qual é esse papel? a possibilidade de no julgamento da reclamação o supremo tribunal federal poder incidentalmente ou declarar a inconstitucionalidade de outras normas ou até mesmo atualizar a interpretação que foi conferida pela decisão parâmetro nesse particular e para quem tiver interesse em aprofundar esse assunto que é candente e que está em plena discussão no direito constitucional brasileiro eu indico e recomendo a leitura do precedente fixado na reclamação 4374 do estado do pernambuco nesse julgado o supremo declarou a possibilidade de atualização de suas interpretações realizadas em sede de controle concentrado o caso envolvia o benefício de prestação continuada que é um dos benefícios previstos para cidadãos brasileiros em situação de extrema vulnerabilidade como pessoas com deficiência ou pessoas bastante idosas e que normalmente não alcançam o patamar mínimo de um quarto do salário mínimo per capita na família o supremo tribunal federal pôde no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 1232 estabelecer que era constitucional esse parâmetro ocorre que essa decisão relacionada a uma lei que é a lei orgânica da assistência social de 1993 foi atualizada de 1993 o governo federal no Brasil passou a adotar uma série de programas de complementação e reforço a situações de assistência social e vulnerabilidade um dos exemplos mais populares é o caso do programa Bolsa Família instituído por uma lei no ano de 2003 a ideia fixada pelo supremo é que por meio de uma reclamação ele poderia atualizar e modificar aperfeiçoar a interpretação fixada no julgamento da ação direta que mencionei essa pergunta tem uma relação final ainda com um aspecto muito polêmico na jurisprudência do tribunal trata-se de tema debatido no agravo regimental na reclamação 2617 de Minas Gerais e que envolvia situação em que o ato reclamado era a lei do estado de Minas Gerais qual que era o parâmetro dessa decisão o parâmetro era a declaração de inconstitucionalidade de uma de uma lei estadual de outra unidade da federação a discussão que se travou é se o legislador estadual estaria ou não vinculado a essa decisão que foi tomada em relação a um ato normativo diferente e de outro estado o tema foi bastante controvertido foi uma maioria bastante apertada mas prevaleceu a posição do ministro Sepúlveda Pertence e do ministro César Peluso no sentido de que o legislador estadual não está vinculado aos pronunciamentos do Supremo é importante fixar que quando se fala em efeito vinculante e súmula vinculante a vinculação somente se desempenha em relação aos demais órgãos do poder judiciário e administração pública apresentadas as principais polêmicas relacionadas à reclamação chegamos ao final de nosso curso a aula de hoje foi destinada à apresentação do procedimento da reclamação constitucional e também ao destaque de alguns assuntos que ainda estão em aberto em nossa jurisdição constitucional eu espero que o curso tenha servido de propósito para que você aprofunde seus estudos o tema da reclamação constitucional não teve posição consolidada e definitiva e está aberta a reflexão de toda a comunidade jurídica e de todos os tribunais do país esse assunto é importante porque envolve a própria dimensão democrática da jurisdição constitucional no Brasil quanto mais a reclamação puder ser estudada maior controle e maior aferição da qualidade das decisões do Supremo Tribunal Federal poderão ser desempenhadas muito obrigado e até a vista tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br